Vem pro fute, vem, vem pro fute, vem, vem pro fute, vem, vem, vem Ela passou na minha frente mostrando a sensualidade E no popo dela é só tapa de qualidade E se passa na minha frente rebolando na maldade E no seu popo só tapa de qualidade Vou falar bem devagar que talvez você entenda Encosta no bailão que aqui é só atengar Se ela quer colar com bonde a nossa vida é de luxo Pesquisa aí no Google, rege, tag, vem pro fute Ela passou na minha frente mostrando a sensualidade E no popo dela é só tapa de qualidade E se passa na minha frente rebolando na maldade E no seu popo só tapa de qualidade Só tapa de qualidade É só pedrada na nuca Ela passou na minha frente mostrando a sensualidade E no popo dela é só tapa de qualidade E se passa na minha frente rebolando na maldade E no seu popo só tapa de qualidade Vou falar bem devagar que talvez você entenda Encosta no bailão que aqui é só atengar Se ela quer colar com bonde a nossa vida é de luxo Pesquisa aí no Google, rege, tag, vem pro fute Ela passou na minha frente mostrando a sensualidade E no popo dela é só tapa de qualidade E se passa na minha frente rebolando na maldade E no seu popo só tapa de qualidade